O que foi? Fala, fantasma bonita. Bateu. Tem mais ninguém pra entrar aí? Boa, Kalinga. Isso aí. Ah, eles tão com oito? Aí, ó, dá pra fazer oito, oito. Você é, Kalinga? Seu sonho? Aí, aí. Bora. Chama o Ayrton aí, meu. Ou o Uber. Agora sim. A tira é hoje. Coinde, cadê o Coinde? Treinar tiro. É, o Arlay, meu. O Arlay, cadê o Arlay? Ah, tamo fodido, mano. Nós vamos ter que ganhar, velho. Por quê? O desempate é confundireto. Então, nós tamo atrás do ProPay. Nós perdemos o ProPay. Por que fodido, velho? Ó, na situação atual, nós temos três vitórias. Tem que ver igual que a tabela, tá? Do ProPay, mano. Só isso. O ProPay pegar o gol ainda, aí o ProPay tá até na nossa frente. Nós temos que ganhar, tá? Agora se o ProPay tem que jogar com fogo, aí não. O ProPay tá no fogo. Não, mas assim, ó. O ProPay vai terminar com três vitórias. E o Mivy também. Se a gente ganhar do Farc ou do Foal, nós vamos ter quadro. A gente não depende de ninguém. Então, velho. Então, mas se o ProPay ganha batendo cabeça, vocês acham que nós não ganhamos do Farc, velho? Não, mas até do Foal, velho. Até do Foal dá pra ganhar, velho. Dá, dá, né? Vem pra... Vamos começar logo. O que que tá faltando? É, vamos dar de tinha e começar. Ó, o Didi conhece esse mapa, hein? Agora sim, maluco. Porra. Pode falar, vai pra bandeira, vai pro concreto, vai pra onde, caralho. Vai pro inferninho. Falta um nosso? Não, não, é só o Didi mudar do time. Ah, é? Não, falta um teste. Vamos, 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 vamos. Acelera aí, rapaziada. O Didi mudar do time. GG. O Didi tem quatro, tá ligado. Mano, eu vou jogar eles na época nem aí. Quem quiser jogar aqui. Não, vamos, 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 vamos proteger avançado, velho. Vertical, inferninho e caracol em cima. Tá, eu e o Almeida na inferninho. E eu vou, eu vou ficar no V2. Eu vou ficar no V2 embaixo. E eu tô gaiola. Geralmente eu ficava de sniper no V2. Mas pode ficar, pode ficar no V2. Ferninho, fantasma. Ferninho. Eu vou pro inferninho. Eu já tô em inferninho, você não vai ficar no V2? Eu tô V2. Eles estão... Eles ficaram em inferninho já. Então recua, gurizada, recua, recua, recua. Recua a bandeira. A bandeira. Vai pro controle, cara. Vou lá, deixa eu pegar o cara. Eu vou pegar, eu vou pegar em cima aqui. Vou ficar em cima. Eu tô com 10, por favor. Aonde é isso? O Neste tá matando uns free kill ali. Olha, eu tô aqui na porta de fora aqui. Dando a bandeira na parte. Ah, é tu, Leste. O Leste tava dando caminhão. É, eles pra cuidar aqui, né? Tá aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui na frente. Tô aqui na frente. Tão aqui no meio também, hein? Abre aí que eu tava com o granada. Você tá distante, né? Você está distante, se bicho. Você está em porta da bandeira, velho. Tá aqui, mexe. Errei. Onde é que tu tá indo, Bernardo? Fica lá, fica lá. Fica lá, ó. Lá no book, vai. Fica lá. Caralho, tá no... Tá atrás da porta, hein? O Cine tá na frente da bandeira. Tá na vertical? Ai, ó. Tempo, round. Pegou o life na porta do meio. Ah. O cara falou que ele tá na prateleira com a vertical. Caralho. Pariu, velho. Calma. Sanker. Dent nua, ihr feigen Sawyer. Tchau, zéu. O cara sumiu, mano. Nossa. Nossa. Vocês não viram o tiro que o Lash deu. Ó, nasci caminhão. Vem de cobre. Caminhão, caminhão. Vem me ajuda aqui no caminhão, caralho. Acabei de entrar aqui, mexe. Fica aí, Didi. Vem pode me ajudar, não? Tô te ajudando, mexe. Pode passar. Vai treinar tiro, porra. Sai daí, Nath. Sai daí, Nath. Gente, gente. Vem por aqui. É isso? Tá. Ah, ele quase que eu te ativo. Pode com isso. E vai. Vamos lá, Nath. Vamos lá. Aí, Lash, esquerdo. Tem pelo menos mais um dentro do caminhão. Caralho, Didi. Não fizemos nada, hein, velho. Caralho, ele te escutava. Não é distante dele luxar o inferninho, né? Assim, Didi. Bora, bora. Fica aí, velho. Caminhão, nada até agora. Matou, matou, Lash. Cuidado aí, Didi. Cuidado aí. Não sumiu, velho. Aí, ó. Vamos vir aqui, Didi. Volta, volta, volta. Nossa. Vai te levar, é isso? Tem que tirar. Tem mais um, Didi. O cara caiu, Duto. O cara caiu, Duto. É, um cara caiu, Duto. Eu vou pro controle, tá? Tá tranquilo. Vai entrar aqui embaixo, Didi. Vai ver o caminhão. Duto aí, mas fica no Duto. Tá sozinho aí, tá? O caminhão é deles. O caminhão é deles. Subindo, vai ficar o Keringer. Aí embaixo, Didi. Caminhão. Vai ficar o Keringer. Didi, é um top. Aham. O Atom, me abriu. Tô louco, o cara sabia que eu tava aqui? Eu quero, Duto. Hã? Dormiu, era umas nove e três horas. Deixa a cara aí, ó. Então eu matei. E aí, como é que fazia? E aí, como é que fazia? Tô lá, galera. E aí, como é que fazia? Tem um enxado nessa Ah morri Eu acho Tem ninguém dos outros lados hein Cagaram, a dele foi muito errada Aonde? A dele foi muito errada Matou na E2 Bonas Fala lá, subiu, subiu Subiu vertical Tem um no V2 Ele foi meio embaixo É, tem um dentro do V2 Nas caixas do V2 Nas caixas do V2 Caixa da coganha do Kelly Ih Didi Ele morreu Tem outro ali, não V2 Bem na bomba, bem na bomba Que bosta Meu Deus O cara ficou parado O cara levou um tiro no tornozelo e não ta nem ai Caracol Pega minha live aqui Tem dois snake Tem dois snake Dois iguais Pega minha live que tu é imbecil O snake é cordial O Mesh, você conhece Caracol? Mesh, Mesh O Mesh não conhece Caracol Ele vai digitar uma mensagem sarcástica Ele vai digitar uma mensagem sarcástica agora A morrer, por das costas Caracol, mexe Valeu, esse é nosso líder Tá lá, tá lá, tá lá Controle, controle Tá lá Apareceu o outro agora Eu acho que é os dois, se duvidar Tô, Mesh Tô, Mesh Tole e mata ele Manda Taut, Manda Taut P***, ele é CG dele, velho Aham, mas tem que plantar debaixo também Não esquece Boa O cara foi muito ruim Boa O cara foi muito ruim Jogou muito mesmo E a call de snake foi perfeita Jogou muito mesmo Fala aí Fala aí Jogou mesmo Jogou mesmo Jogou mesmo Jogou mesmo Aperninho, gente Tô mirando, tá Eu tô longe, tem um jeito mesmo Ah, aqui tem dois snipers Caminhão embaixo dele Pega, pega Dois snipers Dois snipers Ai, morri, dois inferno Ai tem um cara vindo ai da esquerda, mexe. Não, uma do garoto ta ótima. Agora era hora de zoom. O louco, permitido. Agora era. Depois não quis entrar. Pô, a gente vai perder, mano. Vai cair ai, mexe, vai cair ai. Além da MC. Bata os quatro ai, mexe. Oh, nada disso atrás de você. O cara ta ai, atrás de você. Pega esse ai que você mata o sniper. Ui, segue minha cal, mexe. Tchau, Tive. Tchau. Caraca, vai ver a escala de alguém. Tem uma escala. Tá vendo que tá aqui, Leste. Tem um sniper ali Acho que tem que jogar pros outros lados É, aqui caiu tudo Vertical, caiu Vertical, vazou Saiu do caminho, vem Aqui tem? Aqui tem? Certeza, sua esquerda aí tem Ah, ele é Onde? Onde o arma? Vem, vem Aí, aí, aí Tem um cara aí Tá em cima já, Didi Eu tinha uma porta, eu tinha uma porta Sai, sai, Didi Vai pra V2 Pula tudo, pula tudo É o Didi Aí é o Didi O fantasma tá aqui não É, vai Didi Quando você virar À direita, isso Quando você virar à esquerda aí vai ter um inimigo Didi Lá em cima Atira, atira, mata Onde, onde? Ah, tá Só embaixo Vai, vai Então deixa plantar a segunda bomba Sim Baila a ponta bomba, fantasma Tá 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 Já vem embaixo, já vem embaixo, já vem embaixo, já vem embaixo, já vem embaixo Nem minha reta aí O caralho O caralho Ali, ó Tá lá, tá lá, tá lá no controle Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Atira, Didi Não, Didi Puta que pariu Meti o louco Não, meti o louco, mas não Aí, o cara tá Tá na pós-sala Tinha o rádio Tinha rádio? Tinha rádio? Rádio eu acho que é o controle, né? Chama Chama Fica a vela, Didi Didi é um top no pescoço Didi joga V2 aqui, mano, há 20 anos já Porra, eu tô em casa Eita, tá ouvindo aqui, roxaram e ferninho já Roxaram de vez, eles já tão dentro Tá saindo, vamos ver que fica abaixo Tão dentro, já tão dentro Tão indo verdade Porra, porra, eles tão por baixo, é isso? Tão por baixo Ainda não chegamos Não Mas não sai do V2 ainda, que eu tô aqui em baixo Quem tá na bandeira? Eu tô na última em cima Tão menos 3 dele caminhão baixo Passou com bandeira 1 Bandeira, bandeira, bandeira Bandeira, bandeira Cuidado aí Sai daqui Abre o inferno em baixo Valeu, eu morri pro Israel Volta, Leste, volta Tem um bem embaixo, nós, nós aí, Leste Bem embaixo Caralho, eu não vi o cara, mano Vai abrir a porta do Min aqui, ó Vai Aquela life lá, eu vou pegar, hein Tenta com aquela granada calculada aí Mandei ela correr Ah Abre aí Chora, tira ela daí Vai Nós três, mano Eu vou life em algum lugar Entendi, gente tem Deus Chegou life no meio, ó Fica ai, as mãos bugando do controle, da porta do controle, fica bugando lá Ai eu tomo pelas costas Mas tem dois snip de fora olhando Não, olhando aqui as minhas costas não Fora no meio Falando de ficar na porta do controle, não nessa Fica atrás da porta Aqui ó Dois snip na cabeça, dois snip na cabeça agora Tô louco Tantou uma pedra É a porta do meio e a porta do fundo Tá vindo ai, porta a porta É a porta do fundo, perdão Caralho Caralho Nada é deixe, tudo é nosso Tá certinho, só falta alguém no V2 Meu Deus Meu Deus Ah, desisto Tô entrando vertical Ó, Didi e Kanger estão indo pelas costas, estão passando para... Eles já subiram vertical Tão eles, Alex Tão eles Tão eles Ah, legal Carpego STG Eu pensei que era amigo aqui, velho Dois A porta do meio Tem dois cara, acho que eu vi um cara adulto dentro da bandeira meu deus nossa, tomou ah, pro lado, outro lado solta o ult do sova nossa solta o taunt solta o taunt, urgente não ganhou, não pode fugir mata, mata é pra defusar, mano tá subindo aí, tem uma ficadinha morreu nossa não morreu tá com uma animação que matou lá de cima ele morre tá aí, tá aí, tá aí tá ali, tá ali nossa, fez o mais difícil vai ter que depois vai ter que depois abrir dois desarma se foda quase, quase, quase cara, faltou soltar a taunt pra humilhar o godine esse out aí foi bom vai ter que dar um tiro nessa se o cara quer fazer uma dessa num treino no campeonato ninguém mais enche o saco dele nossa quer outra quer outra quer outra inferninho eu tô quinhent oi ajuda o inferninho ajuda o inferninho morri queima deus invadiram ou não? tô com tudo teta Onde cê tá? Que aí rola? Tá atrás de você Alex Tá aqui já Acho que tem dois hein Pocadida Tá embaixo aqui Caminhão baixo Puxou a pistola pra mim Onde cê tá o Carrier? Onde cê tá o Carrier? Vai granada É um baiá? É um baiá? É um baiá esse? Onde cê tá o Carrier? Vai lá Pode cê o baião Só mais um, bora lá E aí 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 Matei você Voltado pelo jeito Tem mais life aqui Tem mais life E aí E aí E aí E aí Tem por trás Eu passei o respawn deles Nossa Tá no caminhão, tá aqui no caminhão comigo Bata ele na pistola de novo Porta do meio Porta do meio, porta do meio embaixo Deixa eu bata ele na pistola Ah não Toma, querido, toma Se ele levar ele três vezes na pistola Ele ia ficar puto Tomando a base aí, mexe Onde ele avocou? Onde ele vai? Não, vou sair eu. Mata, mata, mata. E aí, como é que vamos fazer? Final do caminhão, final do caminhão. É, eu vi, eu vi, eu vi, eu tô indo. Ai, o Dick besou ainda. Quem é que puxou a inferninha aqui já? É, no bem. Eu no bem, matei ele. Tá aqui, Panta. Calma, calma, calma. Vai, Didi, bora. Nós já tamo V2, Pantano. Você entrou? Você entrou, Alex? Sim. Eu entrei também. Tá nos outros. Tá nos outros. Tá nos outros, Pantano. Pelo amor de Deus. Olha, olha, o Leste ali. Expulso e os senhores. O cheque direto. Eu vou entrar na porta do meio. Porta do meio e porta do fundo. Tô subindo aqui, vou morrer. Granada, granada. Controle. Eu tô na boa sala. Vai lá. Me dá essa barra. Errei. Morreu. Matei o Snake, sem querer. Só tem três. Só em cima. O Dick, o que tá fazendo? Tô aqui, Panta. Tira na porta do cara. Ah, tá na porta do cara. Ah, tá na porta do cara. Ah, tá na porta do cara. Ah. Que bobeira, velho. Ih, tá lá no respawn. Ele tá lá no respawn ainda, velho. Ele tá lá no respawn ainda, velho. Tem um maluco aqui, vai atirando. Porra. Quem que tá atirando? Vai, Didile. Vai, deixa o controle, Didile. Corre, Didile. Larga a arma e corre. Aí, ó. Vai no controle, controle. Vai embaixo, lá embaixo. V2. Aonde? Vai no fundo, a sua esquerda, lá embaixo. Agora do controle. Pelo mole, hein, galera. Pela nossa, hein. Abre. No shot. Valeu, Snake. Onde? Deadshot. Oi? O headshot. Vai, sobe, sobe vertical aí, sobe vertical. Tem um bem em cima da vertical. Saiu, saiu de cima. Saiu de cima. Abaixo ali. Matei. Sobe vertical aí. Boa, Didile. Mais um? Tem. Tem mais de cima. Sobe vertical, galera. Tá aqui, tá aqui. Caracote, viu? Pega life, Feliz Didi. Tá. Vem aqui, vem aqui. Já tomei. O vertical é nosso. O carninha é nosso. Meu Deus. Caio. Sai da frente da bandeira, todo mundo, galera. Tem muita gente na frente da bandeira. Vai vir granada. Vem SMG, vamo invadir aí. Tem um no shot shot lá do V2. Tem que tacar um. Meu Deus. Life, life aqui, ó. Entra, entra, entra. Alguém tem granada. Põe sala, põe sala, põe sala. Tá no meio. Tá bom. Tá no meio. Liberaram a 12. Quem que tava de 12? Ah, tava de 12. Não, Snyder. Ah. Tá no caixote lá. Caixa, caixa. Cada um com a escala estima. Tá no caixote. O que não mexe? O que não mexe? Tá carregando. Carregando caralho. Tem 5 bagas, né... Pra depois ligar um tiro no caro pra matar. Os dentes caiu. Muito caiu. Mas, fudeu. Vem tá 1 agora e eu peço. Estou no inferninho. Não tô não, não tô não, não tô não, não tô não, sai, sai, sai. Os caras estão recuados mesmo, sério? Estão marcando o recuado? Estão no inferninho. Ué, a gente deve estar vantando. Vai abrir a porta. Subiu no verde, subiu no verde. Sobe, sobe, sobe. Mata o inferninho pra nós aqui. Aham, vamos lá, vamos lá. Subiu no caracol? Eu tô em cima da caracol, tô olhando. Vai pro inferninho. Entra o inferninho, morreu. Pode entrar o inferninho, tá livre. Abriu meio pra mim. Eles marcam com três, o resto é quadro. O sniper da porta da pós-sala. Peguei. Sniper no controle ainda. Sai o sniper aí, pronto. Granada controle, sai. Sai, 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 sai. Porra, não matou o meganado do cara, velho. Ah, porque eu, cara. Sai, sai, sai. Vai. Ah, tchim. Subiu no vertical. Tem gente aí. Vertical em cima, eu. Tem gente deles lá no inferninho. Sobe no vertical, o left tá lá em cima já, hein. Pode subir, sobe, sobe Ney. Sobe. O sniper sobe. Taca a granada da bandeira lá e estoca lá, mano. Toca a granada do controle lá, cara. Na última porta. Recuou, Didi. Bora, bora, bora. Você não lembra da granada, cara. Lembra sim, meu. Bora. Nossa. Tem um bem à direita ali. Sniper na porta do fundo em cima, bugando, aquele bug. Saiu, acho que ele ficou outro. Antes de sala tem. Vamo lá, vamo lá. Abre esse fundo aí, só pra atrapalhar. Abre, abre, abre. Acho que o left pegou aí, ó. Pegou, do fundo pegou. Tem um... Abre aí e vira a plataforma. Guarda no meio, fantasma. Ele tá na passarela no meio. Aqui, ó. Tá no fundo já. Ah. Banta. No fundo, último stake. Nossa, cara. Olha, gente. Me pega, me pega, me pega, me pega. Puxando aí. Tem dois casos ruim, velho. Vai, gente. Tem uma da vertical. Opa! Qual a dança aí pra eu ruxar? Bem em cima da vertical. Sobe, sobe. Não sei se bem em cima tem. Eu sei que o cara tá entre a vertical e a bandeira ali. Pera aí, pera aí. Eu vou subir, left. Mira aí. Não, não tá, velho. Tá, eu tô subindo vertical. Se tiver, fala no cu de todo mundo. Bora. Alguém subiu o caracol? Ferninho tá indo. Tem perninho aqui. Tô indo pra caracol. Tem que dar... Caracol, limpei. Ficou o caracol. Ficou o caracol. Eu vou subir o perninho. Boa, zelador. Deixa eu ir pra parte ali. É o barco aqui dentro. Não tem ninguém, cara. Vem embaixo. Aonde? Aonde, Fandara? O... Alguém matou ali, velho. O Jim matou. Pente sala. Quanto gol do Keringer? Acho que tá boitinho. Boa. Vamos um round de rifle aliado daqui a pouco? O de barco? O de barco? Aonde de rifle? Quando não tiver cinco, né? Quando tiver cinco. Ou seis. Seis. Seis é melhor. Chama ela. Ó lá, esse bem em cima da vertical tem um. Cova bem. Põe a cara, né? Tem. Tem mesmo. Tu querendo sair da frente? Vai, caralho. Granada não, cara. Vai, esquema. Em cima de Dylan, esquema. Acertei ele. Acertei a cabeça dele. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Acho que ele recua. Inferno, hein? Tá vendo aquela bola? Tomei. Ai, que pariu. Pego. Pego o left, Keringer. Onde você tem que limar, left? Caracol. Batei. Acertei você, Keringer. É, eu morri muito rápido. Mas você vai levar. Só falta um. Só eu, pô. É o sniper. Pega isso, Keringer. Peguei o sniper atrás de você ali. Parece teu nome. Hansini. Oh, filho de uma puta. Você tá com medo do Hansini. Mas é burro, né? Vai entrar assim, devagar, velho. Nossa. Alguém tem a vestirinha aberta aí? Pra gravar esse momento? Eu tô gravando. Primeira vez do fantasma com sniper. Olhou, tomou. São apenas três minutos pro menino. Ah, mano. O cara tá na posição mais otária do universo. Vai se foder, mano. Tu morreu pro Hansini. Quer falar alguma coisa? Mano, o cara tá parado atrás da porta aqui. Foda-se. Foda-o aí quem tá atrás de mim. Foda-o aí quem tá atrás de mim. Ele só derrubou a porta ali, né? Onde que ele tá, mesmo? O Godinus tá... Tá indo pro respaldo pelo inferno. Vai na porta do meio. Miado, na porta do meio. Na porta do meio, mas ele tá... Tá miado. Tem dois aqui. Embaixo? Onde? Em cima da caixa. Vem, 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 vem. Mas o cara aí. Ah, não. Onde que vocês estão? É, nós távamos lá no meio do V2. Boa, olha esse teto. Falta dois só. Meu, esse Israel tá... É, não tá mais miado que ele pegou nossa line. Ele tá na V2 embaixo. Aí, ele tá... Boa! Foi sem scope, ele? Tá no control. Cara, é engraçado. Ele joga dentro da anti-sala, velho. Sobe, 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 velho. Ó, tem um entre a vertical e a bandeira. É, fica um cara aí. É o Godinus que fica ali, eu acho. Esse aí. Susto. Aê, Alex. Aê, Alex. Aê, Alex. Cê viu, né? Um hum. Caminhão baixo. Ta. Olha o Caracol ficando. Boa, Alex. A bandeira é minha. A bandeira é minha. Não sei. Caracol, fantasma. O lance nem tá no controle Caracol, como? A gente tava lá Acertei, já, mas pode entrar Eu falei que tava subindo Porra, ele quase me matou, velho Deixa o controle logo Pera aí, tio Tem um cara na porta do meio, pra dentro É o último no caso Puta, eu não peguei meu rifle aliado Ah, errei, errei Vertical baixo, vertical baixo Porra O cara queria fazer Esse cara é muito nerd, velho Tá, tá meadaço Tá meadaço Tá meadaço Puta Puta É uma bomba, hein Nossa, pistoleiro do oeste O cara tava embaixo da mesa A posição do Ray-Ban, velho E ele errou todos os tiros O cara tá embaixo da mesa Os caras tão fera no V2, hein, meu Ganhando alis axes aí, ó Carna carregando Ah, não funciona a taunt Não funciona a taunt Não funciona a taunt O cara saiu Ah, saíram, saíram Show Foi maneiro Valeu, valeu Foi maneiro É bom dar uma Versificada às vezes É bom dar uma Tchau 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 Tchau